Kaique Vitor fez a seguinte pergunta Para tocar músicas como rock internacional, qual é melhor, diatônica ou acromática? Para rock, de uma maneira geral, eu costumo gostar mais da diatônica Eu acho que o som dela chega mais nesse lugar que o rock tem, nessa intensidade que o rock tem Mas dá para tocar na acromática também Então tem umas músicas, por exemplo, que são tocadas em uma levada mais próxima do pop rock Por exemplo, Steve Wonder do Isn't Lovely, ele usou uma gaita cromática Mas, por exemplo, no Aerosmith, as gaitas todas que eles gravam são gaitas diatônica Então a gaita diatônica também tem um pouco mais a ver com o estilo Mas dá para fazer na acromática também Próxima pergunta é do Hilton Rocha Olá Paulo, quero começar a aprender Para iniciantes, meu caso que gosto de country, americano e blues, seria acromática também? Bom, eu indico para country e blues a diatônica Eu acho que você vai conseguir tirar mais rápido uma sonoridade que você reconheça como algo que faz parte desses estilos musicais Então country e blues eu gosto mais de usar a diatônica Apesar de que dá para usar a cromática também Já toquei muito blues em gaita cromática também Mas pela questão da sonoridade e as técnicas específicas A diatônica acho que você vai sentir mais rápido essa conexão com esses estilos Próxima pergunta é do Rickson Martins Ele comentando o seguinte Eu quero uma gaita para tocar folk e blues Por isso eu preciso de uma diatônica Mas eu teria que comprar várias gaitas para tocar em vários tons diferentes Por isso é mais complicado para mim Bom, para tocar folk e blues Tem alguns tons que acontecem com mais frequência Então você poderia começar com uma gaita em lá Uma gaita em lá você já conseguiria tocar boa parte do repertório de folk e blues Mas aí invariavelmente à medida que você for expandindo o repertório Se você quiser tocar nos tons originais das músicas Você vai precisar comprar realmente algumas gaitas em outros tons sim Próxima pergunta é do Harry Ele perguntou o seguinte Pode me dizer qual a melhor gaita para aqueles solinhos de forró Barra shot Que no caso fazem com a sanfona Eu gosto muito de tocar forró na gaita cromática O repertório fica muito bem no instrumento Além dessa questão de conseguir pegar o repertório de qualquer tom Dentro do forró Na cromática eu consigo trazer mais essa expressividade E essa sonoridade que tem a sanfona dentro do estilo Então eu indico a cromática Eu uso a cromática Mercúrio me perguntando o seguinte Eu estou querendo tocar melodias suaves Uma coisa meio western Mais simples e gostoso de ouvir Nesse caso qual dessas harmônicas seria melhor de investir? Ele perguntando entre a cromática e a diatônica Indico a diatônica para esse tipo de som Esse tipo de western Baldinei Santos fez a seguinte pergunta Ele perguntou qual que é a melhor gaita Para ele utilizar para tocar as músicas do Aerosmith Que ele quer tocar as gaitas do Aerosmith As gaitas do Aerosmith são todas gravadas com gaitas diatônica Então se você quer tocar as gaitas que tem nas músicas do Aerosmith É a gaita diatônica Gabriel Laus comentando que quer tocar O Papa é Pop dos Engenheiros do Havaí Para tocar as músicas do Engenheiros Que tem gaita para tocar a gaita dos Engenheiros Gaita diatônica Gabriel Laus fez a seguinte pergunta Essa música do Tom Jobim que você tocou então Por exemplo, eu não consigo tocar na diatônica Bom, para tocar essa música Wave no caso Na gaita diatônica Você teria que fazer a melodia utilizando Bands e overbands Bom, para tocar as músicas do Aerosmith